Oi gente! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um umidificador caseiro pra revitalizar o seu cabelo aí no day after. Sabe aquele dia que você acordou na correria, não tem muito tempo de aplicar vários produtos diferentes ali no cabelo, não tem como fazer muita técnica você só quer sair com o seu cabelo solto, mas ele não acordou no bom day after. Essa receitinha aqui vai te salvar. Então se você gosta de vídeos assim, com dicas caseiras, se você gosta de vídeos sobre day after, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, as próximas dicas E é isso, vamos lá! Pra fazer o nosso revitalizador, você vai precisar de um borrifador, né? Você encontra em lojinhas de 1,99, loja de cosméticos aí você pode escolher aquele que você mais gostar. Você pode até customizar ele, pintar, escrever o seu nome você pode usar a sua criatividade nesse momento, tá bom? E aí pra nossa misturinha, a gente vai precisar de uma colher de óleo de coco ou algum outro óleo vegetal, um óleo extra virgem que você gosta se você, sei lá, gosta de óleo de rícino, óleo de argã, óleo de uva, enfim você vai escolher o óleo que você mais gosta. Se você acha que vai pesar no seu cabelo, é só adicionar menos. Outra dica, é legal você adicionar também um protetor térmico, né? Algum produto, algum óleo que seja protetor térmico se você for usar o borrifador e for usar o secador também, o seu cabelo já vai estar protegido. Depois eu adicionei duas tampinhas de depantenol, você encontra essa vitamina, esse componente, né? Em farmácias, coisas assim, mas fica também a seu critério. Muita gente gosta de adicionar soro fisiológico nesses umidificadores que é bem legal também porque ajuda a hidratar o cabelo dizem que ajuda a reduzir um pouco do frizz, então fica a dica aí pra vocês. Depois é hora de você adicionar os seus produtinhos capilares favoritos. Eu adicionei duas colheres do Crespíssimo Poderoso gente, eu coloquei ele na colher, mas você pode adicionar ali, né? Eu quis colocar na colherzinha pra mostrar pra vocês a quantidade certinha que eu tava colocando. E depois eu adicionei duas colheres da máscara 2 em 1 de vinagre de maçã. Esse é um produto que você pode usar pra tratar e pra finalizar o seu cabelo então eu quis adicionar aí pra realmente revitalizar o nosso cabelo e deixar ele bem tratado também no DF. Eu amo o Crespíssimo Poderoso porque ele é super nutritivo e eu amo também essa máscara de vinagre de maçã 2 em 1 porque ela deixa o meu cabelo mais encorpado, mais brilhoso. Observação, eu quis adicionar cremes de pentear que são mais consistentes que são mais power, porque essa é a necessidade do meu cabelo. Mas se caso você sentir que o seu cabelo pode pesar você pode colocar um creminho mais leve, né? Tipo o Multi, o Hydra, um creme que seja aí pro seu tipo de cabelo mesmo. Combinado? Então agora chegou a hora, o nosso spray está pronto. Vou aplicar aqui juntinho com vocês. Como vocês viram, eu estou aqui de coque e eu estou no meu 25º day after. Brincadeira, gente. Esse é o meu primeiro day after. Eu lavei o cabelo ontem, só que eu prendi, eu fiz coque. Aquela finalização assim, só pra finalizar mesmo, sabe? Então meu cabelo já está precisando de um up aqui nesse day after, ó. Então vamos lá. Tem várias formas que você pode aplicar aí o borrifador. Se você quiser, você pode aplicar mecha por mecha. Mas no meu caso, eu não gosto porque acho que dá muito trabalho. A gente está num day after, então eu não sou muito de passar mecha por mecha não. Mas eu sei que tem gente que gosta e o resultado fica power, gente. É como se você tivesse acabado de finalizar. Você pode também, sei lá, você acabou de fazer um penteado no day after, prendeu aqui um puff, por exemplo. Você pode vir com o borrifador só na parte do cabelo que está solta. Dá uma amassadinha pra dar mais brilho, pra deixar o cabelo mais com aquele up, sabe? Fica legal também. Mas a forma que eu gosto de aplicar é dessa seguinte maneira. Eu divido o meu cabelo aqui ao meio. Acho que assim é mais rápido também, sabe? E vou borrifando primeiro de um lado. Gente, esse spray ficou bem denso e bem power mesmo, sabe? É como eu falei, se você gosta de algo mais leve, você pode adicionar mais água e menos produtinho. Eu vou concentrando aqui principalmente nessas partes que estão mais secas. Lembrando que esse spray serve como finalizador também. Você pode usar pra finalizar. Vai ficar uma finalização mais leve, né? Porque tá tudo diluído na água. Mas ainda assim fica bem legal. É uma dica bem legal caso você estiver na praia, na piscina. Como eu falei, você pode colocar aqui produtos que tenham proteção térmica e proteção UV também. O creme que eu usei tem proteção UV, então meu cabelo já está protegido aí dos raios solares. Aí eu vou aplicando e massageando com as mãos. Olha só como o cabelo já ficou. Outro assim, gente. Dá muito mais brilho, já vai dando aquele up. Fora na maciei, gente. Fica muito, muito, muito macio. Lembrando que esse spray aqui rende bastante, então vai dar pra você usar várias vezes. E é legal você colocar na bolsa também, pra no decorrer do dia. Se precisar, você borrifa só um pouquinho pra dar aquela reativada ali nos seus cachos. Pra deixar o cabelo mais hidratado ali durante o dia. Eu gosto de ir espalhando assim com as mãos e desembarassando um pouco aquelas mechas que estão mais embarassadinhas, sabe? Com os dedos mesmo. É claro que eu não desembarasso todo, né? Só aqui assim, em algumas mechas por cima mesmo. Pronto. Depois de aplicar e massagear aí, você pode fazer o que você mais gosta. Primeiro eu venho amassando assim. Se eu tiver na correria, eu só amasso mesmo e deixo secar. Enquanto eu espero o cabelo secar, eu vou fazer outras coisas. Vou me maquiar, vou arrumar outras coisas. Enquanto isso, o cabelo vai secando naturalmente. Mas é que agora, eu vou fazer algo que eu gosto muito de fazer, que é o dedo lisse. Mas aí, ao invés de só começar a fazer, umidifico um pouquinho aqui a minha mão, ó. Eu pego uma mechinha assim, ó, e faço um dedo lisse. Pronto. Fiz o dedo lisse mais aqui assim na frente mesmo. Pra ficar mais prático, pra andar mais rápido, porque no day after a gente quer isso, né? Mas já reparem aqui o brilho, gente, que o cabelo fica. Volto pra mostrar o resultado final pra vocês, pra gente ver o antes e depois usando esse nosso spray caseiro. Já volto. Voltei e eu estou chocada com esse resultado final, gente. Meu cabelo está extremamente brilhoso. Revitalizou total o cabelo, parece que eu acabei de finalizar. Eu não sei se vocês conseguem perceber no vídeo. Meu cabelo ficou até um pouco mais escuro, sabe? Então eu senti que revitalizou o cabelo, mas tratou também. Então eu estou apaixonada. Eu senti que o meu cabelo ficou mais encorpado também e não ficou muito pesado. Eu estava com medo de pesar bastante, ficar muito oleoso, mas não ficou, gente. Porque no meu cabelo deu super certo. Amei. Muito macio. Parece realmente outro cabelo aí nesse day after, né, gente? Como eu falei, eu não fiz nada muito estruturado, né? Eu só apliquei de forma geral. O dedo lisse foi mais aqui na frente mesmo. Então, assim, eu achei que o resultado realmente foi muito, muito, muito legal, olha. Testem aí e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e me deem sugestões de próximas receitinhas caseiras. Dez capilares que vocês querem ver eu trazendo aqui pro canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!